Fala galera, beleza? Aqui quem fala o Demo e o The Nerd de volta na área, já iniciando o décimo quarto episódio de Call of Duty Modern Warfare. Galera, estamos de volta, firme e forte para as últimas missões desse jogaço. Estamos na missão, dentro da fornalha, onde o nosso herói aí, que tá jogando os dois lados, o nosso querido Adir tá jogando os dois lados, ele informou a organização do gás, galera. Então a gente tá aí partindo, né? Em busca da base, invadir a base russa pra tentar capturar o gás, conseguir recuperar o gás, né? Mas eu acho que isso é uma armadilha, a minha opinião é minha, tá? Ele tá jogando os dois lados, então a gente não pode confiar 100% nele, tá, pessoal? Então vamos lá, galera, vamos detonar. Mas antes de já peço, deixa aquele like, bantão, garotão, garotora! Se inscreva no nosso canal, se você não inscreveu, se inscreve agora aí, por favor, e ativa aqui embaixo, aqui é sininho, por favor, galera, ativa o sino e segue junto com a gente, detonando, let's go! Vamos para o Adir, só tem novo! Períbaixo aberto, Kate, tamo entrando. O controle do ataque agora é seu, 3-1. Recursos aéreos todos os dias. Obrigado. Certo, Kate. O controle é seu, 3-1. Vire bem. Desculpa. Reflens, vem em frente, chuta-lhe! Aguard 4-7, aqui é Echo 3-1. Manda fogo, alvo marcando. Echo, o Jaguar está pronto para agir. Eles estão topos! Helicóptero do Inglês chegando, derruba! Dois... Yeah! Vamos lá, meu amigo! Vamos lá, meu amigo! Piste, eu lançar. O ar, gente, eu queria o seu ar, gente. Echo, eu acho que o guarda de dinheiro lá, gente. O ar, gente, eu acho que o ar. Liga de força, o ECO, o inimigo, a gente pode desviar. Aperta o círculo, Alex. Echo, o guarda em posição, esperando o seu marco. Caraca, que merda! O que foi isso aí? Boa, garoto! Eita o porra! 3-1, aguarda de volta a luta! Ajuste o quadro! Continua! Merda! Nosso DPA já era! Ajuste o quadro! Meu Deus! Armas na porta! Armas na porta! Ajuste o quadro! Ajuste o quadro! Ajuste o quadro! Ajuste o quadro! Caraca, cadê o quadro, meu? Vamos lá! Ajuste o quadro! Ajuste o quadro! Ajuste o quadro! Ajuste o quadro! Meu Deus! Meu Deus! Helicóptero inimigo chegando! O que é isso aí? Como? Como? Ah, sim, só que o outro lado! Ah! Ah! Helicóptero derrubado! Bom tiro! Estão fugindo! Sovarte vai tentar fugir! Estacionamento! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito amo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todo mundo, se espalhem! O que é isso? 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 Vindo para o terceiro andar. Vindo para o terceiro andar. Vindo para o terceiro andar. Vou pegar o resto para o Capitão Price. Te vejo do outro lado. Pega a escopeta. Onde está a escopeta? Aonde? Ele está se cagando de merda Ele está se cagando Aaaaaaah! Woooo! O que é isso? Ah! Nossa! O que é isso? Ah! Ah! Fica viva! Inscreva-se! Merda! Ótimo! Ha, ha, ha! ae ae o ae 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 Não, 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 não. O que é que é que pode ser? O que é que pode ser? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?